E aí 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 Mufthi-Shakir Gang, Cop Killing, Police Killing, Amjad Sabri Killing, Karachi Airport Attack etc. Hoje nós estamos em um raiz, 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 um raiz em não está acontecendo, isso não é simulativo treininho, aqui o meu S.S.U. dos jovens atrás do lead, aqui o S.S.U. 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 Oh, God, there areственный Loan aqui. O S.S.U. S.T.D. S.U. Alright, informant ne primeiro, informant ne me em told us, come 1 Pa. Informer card famousрам, one of my friends will be ma understand, I dicho, a cool place where... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?